Para anunciar as horas com a sua voz clara e insolente, aí acontecia uma coisa maravilhosa. Uma dama do teatro. São 90 peças, mais de meio século no palco. Cleide Acones comemora 86 anos em cena. A atriz, que começou em 1950 no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, diz que é uma operária da arte e que sua vitalidade vem do trabalho. E que trabalho! Só quem tem um repertório como o dela pode mesmo ser chamada de dama. Ultimamente, Cleide Acones vem interpretando uma série de mulheres densas e intrigantes. Agora é a vez de Ellen Martins, personagem de O Caminho para a Meca. Aquela vela, Mário, siga de noite e você também chegará à Meca. Por favor, Mário, acredite em mim. É verdade. Eu também já fiz essa viagem. Aquela vela que você acendeu para mim. Eu acho que a peça vai a aranha. Não precisa ser a arte. O caminho será a arte. Eu acho que qualquer caminho feito com prazer e com consciência é a Meca. Ou seja, aquilo que se torna pleno. Você elevar a existência para ter um trabalho, onde você ganha o seu salário e isso te satisfaça, você trabalha, ganha, vive, respira, come, dorme. Não é a Meca. Você tem que... É o prazer da criatividade. Isso você tem de sobra, né? Acho que eu tenho. Me faz bem isso. É fascinante você pegar uma folha de papel, porque é um texto, e ter letra de folha no papel e ali dentro daquele maço de papel ter gente. Então, essa descoberta, você ir tirando, tirando gente do texto, que vai criando alma, corpo, mente, o pensamento, como eles reagem. Você passa a conhecer a pessoa como se você convivesse diariamente. É uma... Teatro é uma coisa louca, né? É uma profissão estranha. É uma loucura você... Porque você cria gente. Você já imagina que a responsabilidade é uma coisa divina criar gente, né? Ai, nós duas vamos fechar os olhos. A gente vai respirar fundo e começar tudo de novo. Tá bom. Ah, você tá pronta? Estou. Então fecha os olhos. Fecha a Ellen. Ai. Oh, que que... Dois. Que boba. Quem é a Ellen? Ela não é exatamente só aquela que eu faço. Qualquer atriz pode fazer uma Ellen. E o importante é cruzar o mesmo caminho, mas de saltos e andares diferentes. Entende? Não é que a minha Ellen seja ela. É a que eu consegui produzir. Eu consegui criar. Isso é que é fascinante. Uma outra atriz poderá seguir, atingir o mesmo caminho por outros meios. Qual o seu meio? Eu procuro saber o que essa mulher pensa. Se eu chegar ao pensamento da personagem, eu chego ao que ela quer. Porque todos nós... Porque a palavra é consequência, não é efeito. A palavra só vem. A sua atitude, o seu raciocínio, as suas opções, as suas escolhas de vivência. Tudo que você é, depende do pensamento. Tudo é resolvido aqui. Então, por incrível que pareça, eu faço uma coisa emocional, física, mas a base é mental. A estrutura da minha personagem é como se eu dissecasse e fizesse primeiro um esqueleto. Quando o esqueleto, que é através do pensamento, está feito, aí eu ponho carne e sangue e ela cria a forma humana. Mas, inicialmente, é a linha de pensamento. Que eu procuro através do texto, das palavras, o que ela está pensando quando faz isso. O que ela está pensando para fazer isso. Você também, se você tem uma atitude, depende da forma como você encara, do teu pensamento. Não existe emoção como causa. Emoção é efeito. Então, o meu coração é sem piedade. Não, não sem piedade você não é. Você é uma porção de coisas. Você não é sem piedade, é desculpa. Está vendo? Você ainda continua sangrada. O seu tom de voz está diferente e deve ter mais alguma coisa. Mas o que você está falando? Da maneira como você falou da mulher, da estrada, como se não tivesse a menor importância. No caso da Ellen, que é uma pessoa de carne e osso, que ela existiu, você buscou no pensamento dessa Ellen de verdade? Você foi procurar essa história verídica, digamos assim, também para te ajudar a construir? Eu já vi a Ellen, como se fosse uma fase onde eu vejo como amiga. E, de repente, acontece alguma coisa na rua que eu digo, a Ellen reagiria assim. Não sei por que me vem. Porque na fase da criação, são 24 horas, você pensa só naquilo. Acorda pensando, sonha, você dirige falando o texto, você fala com as pessoas, mas a Ellen está buzinando. Eu vejo uma cena que ela diz, a Ellen reagiria assim. Ela fica com 24 horas do meu lado, dentro de mim. E não é consciente, mas tudo passa a ser o que ela faria nessa situação, o que ela faria, o que ela diria nessa circunstância. E isso vai criando. É quando eu disse, a forma, o sangue, a carne, vai sendo criado quando eu comecei. Ela faria isso. Ela pensaria, eu penso desse jeito, mas ela não. Ela pensaria de tal jeito. Eu chego a discordar, eu dela. Bom, a gente está aqui no teatro, no cenário, na casa da Ellen. Ela também está aqui? Ah, está. Ela e tanta gente. Tanto é só ela. Quem mais? A Cacilda. Minha irmã está sempre. Essa, então, não sai do palco. E principalmente comigo, quando eu estreio, ela tem que estar presente, ela fica radiante. No seu início, no TBC, com Cacilda, ela te ajudou muito nesse início? Ela te apoiou a seguir essa carreira também? Ela se surpreendeu com isso? Foi um susto para a Cacilda. Porque, desde que eu me conheço por gente, desde 3, 4 anos, eu sempre quis, sempre fui atraída pela ciência. Eu consertava a pata de cachorro, sempre a minha ligação com bichinhos. Depois eu fui crescendo curativo. E mocinha, eu que fazia o curativo na família, um corte. Sempre fui realmente paixão pela medicina. Até hoje. E eu estava fazendo o cursinho, ia ter o exame da faculdade em janeiro. Em outubro, por acaso, eu entrei em cena, né? E a Cacilda, que me dava pesada para o estudo. E ela sempre me encarou como uma futura médica. Então, quando eu estrei, foi num caso, não sei se você sabe, foi uma substituição. E eu entrei em cena de um dia para o outro, uma coisa inconsequente, inexplicável, mística. E a Cacilda ficou em pânico. E durante um certo tempo, acho que tanto eu como ela também, nós não entendíamos o que estava acontecendo. Até hoje eu não sei por que eu entrei para fazer teatro. Não tem explicação. Não sei, porque eu nunca quis fazer teatro. Eu nunca tinha lido uma peça de teatro, eu não ia a teatro. Eu era tão ignorante, como as pessoas que até hoje me chegam e me dizem É muito difícil decorar um texto. Eu pensei que era decorar e entrar e falar. Eu não sabia que era gente, que era criar, que era você... A parte de doação, a parte de conhecimento, a importância do... Eu não tinha a menor noção. Porque a Cacilda fazia teatro, mas eu estava absorvida nos meus livros. Na minha vocação, na minha ânsia de fazer medicina. Como você entrou em cena? Bom, eu fui assistir o espetáculo da Cacilda. Eu adorava o espetáculo. Eu assisti o Ancho de Pedra, do Dennis Williams. Eu terminei o cursinho. Eu estudava no Colégio Bandeira, antes de banhar à tarde. E à noite eu fazia o cursinho para fortalecer o estudo. Eu saía do cursinho e passava no teatro, na Major Diogo. E nesse dia, acho que eu faltei no cursinho, não teve aula, fui mais cedo. A Nidia Lícia, que era a mulher do Sérgio Cardoso, teve uma crise de apenicite. Foi carregada às pressas para o hospital. E chegou aquele corre-corre, eu no cabarinho. Quem é que faz amanhã? Fulana, não, ela está ocupada. Ciclana, eu falei, quem é que eu faço amanhã? Parou, o mundo caiu. Todo mundo, mas como? Ela entra em cena, ela diz, tá, tá, tá. Eu sabia decora, mas eu não sabia que eu sabia decora. Ela entra e fala isso, pois ela... Subimos e saímos, dois dias depois eu estreei. Fiz 15 dias no papel. O Zimbis que me viu e convidou para um próximo espetáculo. E eles vão me pagar. Eu falei, nossa, eles vão me pagar para fazer isso. E eu fiz, fazia o pó de carroça e o pega-fogo com a Cacilda. Fazia empregadinha, mas ainda pensando nisso tudo. Foi indo daí, o TBC estava precisando de uma pessoa, que essa pessoa que recebe os figurinos, é a parte da produção. Eu ia procurar o tecido, contratar os costureiros, os figurinistas. E eu fazia o intercâmbio entre o cenário, comprar madeira, prego. A produção mesmo. A produção. E enquanto isso, eu fui chamada para outra peça e para outra, em sete anos, de 1950 a 1957, eu fiz 28 espetáculos. 28. Coisa que as pessoas há anos não fazem na carreira, eu fiz em sete anos. Eu entrei em todos os espetáculos. E fui descobrindo o que era. Eu não sabia o que era. E é a sua vida, né? Hoje é. Mas levou tempo. Até eu tomar conhecimento do que eu poderia me doar. Eu pensei que na medicina eu me doaria, que no teatro não. Eu não sabia que o teatro era muito mais doação. Uma doação espiritual, altera a física. Havia um pastorzinho, que costumava voltar sozinho, de manhã bem cedinho. E ficava um tempão na frente do relógio, fazendo-lhe que cuiu. Uma longa e indota declaração de amor. Essa ligação com os animais, né? Que foi o nosso começo da conversa com a natureza, é muito forte, né, Cleide? Muito. As plantas, os animais, elas são... Eu não tenho um contato muito fácil com gente. Eu tenho mais fácil com a natureza. Me entendo melhor. Há uma reciprocidade, um diálogo fácil. Com gente é meio... Sacarrolha tem que ser arrancada. Eu sou muito tímida. Muito fechada, muito tímida. No cena, não. No cena, eu sou despudorada. E é uma grande arma para mim. Os meus recalques, as minhas dúvidas. E é um sanatório. É uma psicanálise. A gente fala, eu não tenho nada psiquiatra, é tudo aqui. É aqui. É. Os autores. Esse hoje me ensinou tanta coisa. Por exemplo? Ter paciência. Hoje eu não queria estar trabalhando. Mas eu estou paciente. Foi a peça. A personagem, a negrinha que eu falei, chamava-se paciência. E eu era muito mais impaciente. Hoje, com a idade, eu tenho muito mais paciência. E isso, essa peça, fortaleceu a minha paciência. Continua, estou te ouvindo. Eu tento ser paciente comigo mesma, mas é difícil. Resta pouco tempo e... As minhas mãos, os meus olhos, já não são mais como antigamente. Mas o pior é... Suponha... Suponha... Que eu esteja esperando por nada. E que não haverá mais imagens na minha mente. Nunca mais. E que eu esteja realmente chegando ao fim. Você entende o que eu estou querendo dizer? O que mais o texto e a idade vai ensinando para a gente? A idade é duro ter paciência com a coluna. Dói a coluna. Não, a idade tem uma coisa frustrante. Quando a tua cabeça solicita uma coisa e o corpo não pode mais. Como vencer essa barreira? Aceitar este fato. Mas sem ficar frustrada. A palavra fossa, né? Que agora saiu de moda, mas a fossa era dos anos 70? Acho que sim, né? Fossa. Você não sabe, né? Sei. Entende? Então, é difícil você não sofrer e dizer... Você não pode se queixar dessa fase. Porque, ao mesmo tempo, essa paciência que eu tenho com a vida, com as pessoas, essa maturidade, essa crença de que a tua existência é justificada. Olha, aconteceu uma coisa comigo, que eu acho que pode explicar tudo. Eu fiz a jornada, a vida do Unil, né? Jornada de um longo dia para dentro da noite. Eu fiz o espetáculo, eu estava em São Paulo, e o Juca de Oliveira foi assistir. Ai! É difícil até de contar. Quando terminou o espetáculo, ele me abraçou e disse, você pode morrer amanhã. Ai, que maravilha! Pronto! Se eu já posso morrer amanhã. Olha, como é que o Juca pode ser uma coisa dessa? Maravilha! Como é que pode? Que sujeito fantástico! Eu não disse mais nada. Ele me abraçou. Ganhei a vida! Tá? Como você lida com isso, Cleide? Assim, falando. Sem... Sem mágoa. Às vezes eu digo, a vida não está sendo muito legal comigo. Eu perdi as coisas que eu amava. Mas... Ao mesmo tempo, a vida... Eu acabei de falar do Juca, agora vou falar da minha irmã, Dirce. A do meio, Cacilda Dirceu. Quando ela ficou doente, a Cacilda tinha ido embora. Depois foi a mamãe. E a Dirce ficou viúva, veio morar comigo. E ela ficou doente. Com câncer. Violento no fígado. Ela ficou doente 40 dias só. Quando ela estava no hospital, que ela estava morrendo. Ela viu para mim e disse, ai, que bom! Eu vou morrer. Eu rezei tanto para não ser a última. Para onde a vida? Então, me foi reservado, por alguma razão. Porque se eu tivesse morrido antes dela, ela poderia ter cometido suicídio, que seria terrível. E ela disse, graças a Deus. Ela agradeceu. Então, ela pegou a minha mão e disse, graças a Deus. Eu rezei tanto para não ser a última. Eu não sabia que ela tinha esse temor. Eu nunca tinha pensado que uma de nós duas tinha que ir. E ela morando comigo, ficou apavorada de ser. Você não acha uma coisa... Você vê como a homens não tem uma vida mentira, mas me dá. E você não teve filho. Se arrepende? De jeito nenhum. Essa é uma certeza que eu tenho. Eu não tenho instinto maternal. Eu seria uma mãe tão brava, tão exigente. Tadinhos eles. Estudar, 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 estudar. Eu ia carregar muito de responsabilidade, criança. Eu não sei se eu... Aí eu acho que eu não seria uma mãe legal. Muito exigente. Cleide, e a diversão? Como você se diverte? Você se diverte trabalhando? Teatro e terra. É animal. As pessoas dizem, você não se diverte. Acontece que tudo aquilo que me oferece como diversão eu odeio. Eu nunca dancei, nunca fui a baile. Eu não sei o que é. Eu não vou a frequência. Eu não frequento... Para mim, mais de seis pessoas é multidão. Eu tenho horror de... Seis é o máximo que eu aguento. Agora, encontrar num boteco da esquina, conversar, ficar horas numa mesa, restaurante, ondeio, praia, detesto. Montanha eu gosto. Se for para escalar uma montanha agora, era bem difícil, mas assim mesmo, algumas escaladas, eu acho que ainda topava fazer. Ver a natureza, ver o sol no céu, ver o céu. Isso sim. E um bom papo. Eu gosto. Tchessa, sabe, é uma coisa tão fantástica. É uma mentira verdadeira. Você não sabe o que é você entrar em cena e saber que você está mentindo e você abraça cem pessoas e elas embarcam junto com você. O público não sabe a importância que tem. O prazer que é você sentir que você está falando pra gente. É o que acontece no mundo, que deveria ter mais diálogo, mais entrosamento entre as pessoas, mais amor. E no teatro, a plateia e os atores se amam loucamente. É uma prova de amor. O que é que te atrai no trabalho da televisão? Se você faz sem pensar na capa da revista, se você faz como mais uma forma de expressão, como um aprendizado, se você ganha na espontaneidade, na rapidez, se você adquire ritmo, decorar rapidamente, tentar o conhecimento do personagem com mais rapidez, sem a base do teatro. Você tem obstáculos a resolver, ultrapassar, complicados. Se você faz tentando ganhar tudo isso, é claro, claro que é útil fazer televisão. Depende de como se faça tudo. Depende do que você pretende com a televisão. Onde você sabe que você pode alcançar uma quantidade de público. Ou poder optar, escolher, de não fazer qualquer coisa. Enfim, não fazer por dinheiro. E por fama. Ah, popularidade. Estou morando em São Trofeu. Meu marido me presenteou com o La Matraca. La Maison de Brigitte Batou. Podia ser o lindíssimo. Agora você precisa ver os estragos que aquela bicharada horrorosa fez. A propósito, uma chefeira. Conhece meu marido, Julián Sorré. Julián Sorré. Claro que conheço como vai. Eu vou achar o pinto. Julián, o nome é aí. Entrando. Fica à vontade. Bom, nessa entrevista aqui rápida, a gente já percebeu que Cleide é avessa à badalação, à grife, à popularidade. O que é importante para você? Pensar. Agora você vai voltar para o seu carro, dar uma volta no quarteirão e chegar novamente. E dessa vez você tem que buzinar três vezes, para eu me preparar e não pensar que é um fantasma que chega quando você...